Agora, a música é Intercêntima do Metallica. Não! Passarinho! Passarinho! A primeira parte é sem fração. As filmes e filmes e filmes. A música é que o próprio público é o atalho. Antes de singles, o público é o atalho. L規模 com o amor. As filmes e filmes das filmes das filmes. Tchau, tchau.